Olá alunos, alunos e anuninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos aprender a como utilizar um teclado virtual no Linux. Em especial estamos utilizando o Ubuntu e para vocês que não sabem, ele já vem instalado por padrão do teclado virtual. Ele facilita muito o acesso, por exemplo, se eu quiser escrever um texto aqui, ele já está ativada a função que ele também autocompleta. Se eu colocar aqui R, ele já acha aqui Rafael. Olha que legal. E a primeira vez que eu escrevi Rafael Guarapa manualmente, ele vai reconhecendo as palavras que você vai mais utilizando e ele te autocompleta. Olha que legal. Então você pode apagar o texto, escrever e ele tem essa função de autocompletar. Primeiro, vamos aprender a abrir ele. Você aperta aí o botão iniciar, escreve aí ó, teclado. Olha só, ele já aparece aqui on board. Esse teclado aqui é as configurações do teclado do seu computador. Esse daqui é o seu teclado virtual. Você clica nele e irá abrir a mesma tela que eu estou utilizando agora. Observe um grande detalhe sobre essa janela do teclado virtual, é que ela sobrepõe as outras janelas. Então, qualquer janela que você abrir, seja um navegador, seja um editor de texto, ele vai sobrepor ela automaticamente. Mesmo que você clique nela, essa janela não é minimizada. Isso é uma configuração interessante para esse tipo de programa. Aqui em cima, à direita, ele aparece esse ícone que é as opções referentes a ele. Você pode ocultar um borde, então você minimizou ele. Você pode mostrar ele ó, e você pode ir em preferências. O que testamos aqui, olha só, ele sobrepõe a janela. O que testamos aqui em algumas configurações, é que essa opção de exibir automaticamente quando o editor de texto, ele mostra um borde quando reconhece uma janela de texto em foco. Isso facilita muito você utilizar ele. Quando você marcar essa opção, ele vai falar que você precisa encerrar a sessão do seu usuário. Para encerrar a sessão do seu usuário, você pode vir aqui à direita, né? Ó, aqui à direita. E você tem aqui ó, o seu usuário. Encerrar a sessão. Pronto. Encerrando a sessão, ele vai ativar essas configurações. Primeiro, antes de encerrar, marque a primeira opção. E aqui ó, assistente de digitação, você marca exibir sugestões. Você habilita um complemento a ele. Depois que você efetuar essas alterações, para que todas elas funcionem bem, você deve encerrar o seu usuário e entrar novamente. Quando você fechar ele, ele não vai ficar reconhecendo automaticamente. Por exemplo, ó, fechei. Essa primeira opção está marcada, beleza? Vou fechar. Quando eu clico aqui, ó, automaticamente, quando eu abro uma janela de texto, ele mostra para mim o editor. Tá vendo? O teclado virtual. Quando eu minimizo a janela, ele esconde automaticamente. Então, isso aí fica muito melhor para quem quer utilizar um teclado virtual. Ah, vou abrir meu navegador. Beleza. Ah, vou escrever aqui, ó. Olha só. Ele vem e abre automaticamente. Então, eu posso fazer uma pesquisa aí, por exemplo, no Google, escrever aqui o termo e ele vai achar para mim. E ele ainda autocompleta para mim. Uma coisa interessante dele é o visual, que é muito bonito. E o teclado virtual, ele pode ser mostrado completo ou não. Se você olhar seu teclado parecido aqui, ele ainda não está completo. Como que completamos ele? Você vem aqui, ó. Clica aqui na opçãozinha no ícone em preferências. Olha só. Você tem diversas opções nesse menu para você trabalhar. Inclusive, entregação com a área de trabalho, que mostra ícones de estado, mostrar ou desbloquear a tela. Essas configurações não tem grande necessidade de alterar ela. De janela e essa opção aqui, ó, de layout, é a mais interessante. Eu vou clicar no botão direito aqui, ó. Mostrar ele, para que a gente veja a diferença. Eu vou marcar aqui, ó, a primeira opção. A primeira opção, ele mostra o teclado bem compactado. Lembrando que você pode diminuir ele, ó. Se você quiser ele bem pequenininho na tela, olha que legal. Ou você pode expandir ele também. Você tem essas duas opções. Observe que ele não perde a qualidade na imagem. Olha que legal. Compacto é o padrão. Esse daqui. Full quer dizer que ele tem um teclado completo. Se você olhar o seu teclado agora, ele, ó, tem o F1, F2. Tem a parte numérica aqui de cima. Tem o Print Screen, o Home, End, Delete. Tem muito mais opções sendo mostradas. Compacto, ó. Olha a diferença. Compacto e mostrando ele mais completo. Temos essa opção, essa opção aqui, ó. De mobile, é como se fosse de um smartphone. Ela também aqui, ó, é bem simplificada. Essa opção aqui de baixo, ó. Você também pode utilizar. E aqui embaixo, ele mostra alguns símbolos especiais nessas duas últimas opções. Lembrando que você pode expandir ele, ó. Por exemplo, pra visualizar melhor cada símbolo desse. A melhor opção pra você utilizar o teclado virtual, claro. Que são essas aqui de cima, que você normalmente utiliza aí para digitar. Eu vou utilizar a compacta. Você ativou esse assistente de digitação, ele vai expandir aqui pra cima e vai te mostrar quando você escrever. Eu vou fechar as preferências. E olha só. Aqui, ó, posso apagar. Se eu apertar shift, ele alterna entre maiúsculo e minúsculo. Olha só. Quem já utiliza o smartphone já tem uma noção relacionada a esse tipo de teclado que é mais utilizado no smartphone. Que você vai lá digitando. Esse shift, ele mostra, ó, maiúsculo e minúsculo. Aqui do lado à direita, ele tem a opção, ó. De mostrar, aí, ó, aquele teclado. A parte numérica do teclado, né, digamos assim. Você desativa, ó. E ativa o lock por aqui. Se você olhar no seu teclado, a luzinha vai acender e vai apagar. E tem todas essas opções aqui, ó, para você utilizar. Aqui você retorna ao ABC. Também ele permite utilizar opções de ponteiros. Por exemplo, ó. Se você estiver clicando aqui, ó. Quando você efetuar o clique, ele vai executar a ação de clicar o botão direito. Aqui de duplo clique. Aqui de clicar e arrastar. Então, essas opções aí, é referente ao ponteiro do mouse. Claro, se você já está utilizando o mouse, não tem muita necessidade de você utilizar ele. Então, aprendemos aqui as principais configurações. E agora, para que a gente possa mudar o visual dele, ficar bem legal, você pode clicar o botão direito aqui, preferências. Em preferências, temos a opção aqui de tema. Olha que legal, quantos temas temos. Você pode modificar, ó. Por exemplo, ó. Vamos começar aqui do primeiro, ó. Você pode utilizar esse estilo dele. Esse aqui de baixo. Olha que legal que fica. Você pode colocar aí um teclado aí clássico, que deve ser esse o mais antigo. Olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Com essas tonalidades e variações do verde. Essa daqui também fica bem legal. Em alto contraste, ó. Alto contraste inverso. Ó. Baixo contraste. E assim por diante. Esse aqui parece até que ele... Que mostra esse efeito aqui, né. Tipo um 3D. Largura. Altura e profundidade. Olha que legal que fica o teclado também. Para quem gosta. Tem esse daqui, ó. Que ele vem como padrão. E aqui embaixo. Olha que legal esse aqui também. Bem colorido. É... Isso é questão agora de... É... Cada um. Que pode personalizar entre diversos tipos de tema. Muito legal. Para você que não conhecia. E você pode utilizar ele. Caso seja necessário. Você utilizar aí um teclado virtual. Eu vou deixar isso aqui, ó. Que combina mais com o meu tema. Que eu utilizo um tema aí escuro. E concluímos a nossa aula. Você pode continuar mexendo aí nas opções. Que você pode modificar o layout. O tema. Geral aqui já está as melhores configurações marcadas. Você modificar essas opções. Por exemplo, transparência. Você pode aumentar a transparência dele. Você pode deixar sem plano de fundo, ó. Vamos ver. Transparência. Janela. Olha só. Você for aumentando. Ele vai ficando cada vez mais transparente. Então essas opções aqui. Que você vai modificando. São questões, ó. Olha só. Que você vai modificando o estilo que melhor fica para você, para o seu computador, para a sua usuabilidade. Olha só. Aqui ele já está como sem plano de fundo. Então ele vai mostrar essas partes entre as teclas como se fosse transparente. Ele mostra o que tem atrás. E você tem todas as opções que você vai mexendo. Teclado. Avançado. Algumas opções. Avançado. Assistente de digitação. Já está marcada aqui todas as opções. E depois que você encerrou a sessão e entrou novamente, ele vai funcionar perfeitamente. Tudo configurado. Você pode utilizar sempre que quiser. Aí modificando segundo as suas necessidades. Concluímos nossa aula. E se inscreva no nosso canal. Acesse nosso site oficial.